Aproveitámos, entretanto, a oportunidade para ouvir alguns testemunhos dos pacientes passados e futuros do Dr. Ricardo Silva Marcos. Como é que descobriu o Dr. Ricardo? Pelo Facebook. Foi no Facebook? Sim. E aquilo inspirou-lhe confiança, ele tem aquela cara de anjo da guarda. Comuniquei logo, automaticamente, e tive resposta. Maravilha. E pode-te dizer-se que se sente outra mulher? Completamente. É incrível o que a dentição pode fazer. Completamente, completamente. Ah, e qualquer coisa que lhe mudou a vida, não foi? Totalmente. Eu nunca imaginei. Isso é fascinante. Sinceramente. Essa decisão foi muito importante na sua vida? Sim, muito, muito. Vias-te ao espelho e sentias-te triste? Não, muito triste, porque eu à frente tinha os meus dentes, só dos lados a que me faltava. Ah, aquela velha história de depois a pessoa rir e ter aquilo lá. Sim, sim. E ver-se os buraquinhos. Exatamente. E então, como é que descobriu o Dr. Ricardo? Descobri-o, por incrível que pareça, foi ao Facebook e apareceu-me aquela cara bonita. Só que a minha mulher disse-me, olha, se me queres dar uma prenda de meio-dia nos meus anos, vai por os dentes. Que giro. É verdade. Havia uma música que era Onde vais, Ana Maria? Está boa, Aninha? Não me faça rir muito. Ah, mas olha, daqui a uns tempos já vai poder rir à vontade. E muito. Espero bem que sim. E marquei-me a consulta para falar com ele. Ele foi, de veras, muito atencioso. Naquele célebre dia, disse-me o que é que eu tinha que fazer. Deixei-o à vontade, fez o que quis. Mas nem perguntei, ah, tem que se pôr daqui ou pôr daqui lá ou que dentes é que quer. Mas foi importante para si conhecê-lo, olhar para ele olhos nos olhos e perceber que tinha ali um homem que a podia confiar. Esse sorriso já é novo. É, este sorriso é novo. Como é que descobriu o Dr. Ricardo e a prática dele? Olha, eu descobri através de uma amiga também que é portuguesa e que está lá no Liechtenstein a trabalhar. Aham, e que já tinha tido uma boa experiência. Sim, sim, já tinha arranjado os dentes logo com o Sr. Dr. Como tinha filhos e a prioridade, primeiro estar sempre para os filhos e então tive que esperar sempre um pouco. Não uma atriz de cinema, mas claro, a boca ficou outra coisa. Mas é muito importante ter um sorriso bonito, não é? Porque eu tinha uma prótese e a prótese também já estava um pouco larga. É, a pessoa sofre um bocadinho os primeiros três meses, mas vale a pena. E a ver pelo seu aspecto valeu a pena, porque a menina está muito bem. Tem argumento de sucesso. Obrigada, obrigada. Faltava-lhe para ficar impecável uns dentes em condições, não é? Exato, sim. Tinha aqui uma prótese. Depois de ver a publicidade do Dr., optei por falar com ele. Tem tido uma relação boa com o Dr.? Eu tenho, sim, tenho. Aquilo que o Dr. Ricardo faz vir cá, dá muita oportunidade a certos portugueses que quando vão a Portugal não conseguem tratar tão depressa, talvez, como o Dr. Ricardo faz. Aproveitando aquilo que eu ainda tenho, que de bom, que é a parte inferior, ao menos, fazer uma faceta, ele falou-me em faceta, não sei o que é que isso quer dizer. Rescão umas capas mentidas nos próprios dentes. Exato. E que vai funcionar. Alguma coisa boa há de ser. Com certeza, eu penso que sim. Basta ir um fim de semana, em dois dias, e no segundo dia já tenho os dentes. Que maravilha. Por isso, é maravilhoso. Vou ter um sorriso bonito, foi isso? Sim, porque eu tenho problemas e o que mais me custa é não conseguir trincar uma fruta. Se não posso sorrir tanto, porque falha-me um dente. Os seus dentes não estavam grande coisa, não estavam muito bonitos? Não estavam nada bonitos. Nada bonito. Andou à procura. À procura. E foi parar o Dr. Ricardo. Sim. Mas naquela vossa primeira consulta foi logo prático e bom ter falado com ela. Sim, foi ótimo. Foi uma simpatia maravilhosa. Não só o Dr. Ricardo, como o Dr. Tini. Como a equipe, não é? É fantástico. Sim, fantástico. Estou feliz porque tem um sorriso impecável. Sim, claro. E já percebi pelo seu, basta olhar para si, que é uma mulher que se cuida, que tem orgulho no seu aspecto. E foi sempre assim, hein? Foi sempre assim. E uma das suas preocupações é começar pelos dentes. Sim. Ficar com um sorriso impecável. Minha prioridade. Portanto, assim que a minha querida quiser ir a Portugal, sai logo nesse dia com um sorriso novo, que é maravilhoso. Diz ele que já vão ver se de... Hoje, oito dias, fazer. Que bom. Vai fazer em cima e em baixo? Vai ser uma coisa radical? A fazer, a fazer logo as duas. E pronto. E depois já fica uma mulher nova e linda. Mais bonita. Um sorriso mais bonito. Vem satisfeita com a consulta? Sim, muito. Muito bom. Estou tentando-te a conhecer. Eu também. Muitas felicidades. Igualmente. E parabéns pelo sorriso novo. Obrigada. A toda a equipa. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Obrigada. Obrigada. E aí